E o Náutico consegue vencer finalmente, agora sob o comando do Dado Cavalcante, 2x0 no Ituano. Vamos analisar o que foi essa vitória do Náutico e continuar fazendo as contas. Alô você, seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal WA Repórter 100. Chegamos mais uma vez no pós-jogo para analisar a vitória do Náutico. Aleluia, há muito tempo que o Timbuga não ganhava uma partida e acabou derrotando esta noite nos Aflitos, com 9.725 torcedores, a equipe do Ituano, que estava tendo a melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. O Náutico respira no campeonato precisando de um aproveitamento muito maior do que o Cruzeiro tem. Para vocês terem uma ideia, o Cruzeiro que está nadando de braçada aí no Campeonato Brasileiro da Série B está com um aproveitamento de 71%. E para o Náutico escapar, terá que ter um aproveitamento de 75%. Então, para vocês verem a dificuldade. Olha só, para você que está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo. Se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos, deixa o like que é muito importante. E principalmente, deixa um comentário no final, o que é que você achou desse comentário. Qual a sua opinião sobre a partida onde o Náutico venceu a equipe do Ituano por 2 tentos a 0. Bom, gente, o Náutico já chegou num clima pesado nos aflitos, é verdade. O Náutico super lanterna do campeonato. Para vocês terem uma ideia, ganhou hoje e não saiu da lanterna. Teve faixa na frente da sede. O ônibus foi... Jogaram meio mundo de ovos, pedras, num ônibus do Clube Náutico Capiparibe. Ou seja, era um clima que já se esperava para uma equipe que não vem rendendo. Não digo nem por culpa dos atuais atletas, porque o muda-muda foi grande. A desorganização no futebol foi maior ainda. A incerteza de treinador. As incertezas do presidente do clube, que é quem manda em tudo e deixou todo mundo aí, meio que baratinado, sem saber o que fazer com tantas trocas e tantos erros em tantas contratações. O Náutico entrou em campo contra o Ituano. E eu diria para você, no resumo da ópera, o Ituano teve tudo para ganhar o jogo. O Ituano, quando eu parei de contar, já estava com 16 finalizações. E o Náutico com duas. Então, foi um primeiro tempo horrível. Um primeiro tempo muito fraco das duas equipes. Mesmo assim, o Náutico teve uma chance, um chute cara a cara que o goleiro defendeu. E a equipe do Ituano chutou duas bolas perigosas para duas defesas do goleiro do Náutico, G.A. Voltou para o segundo tempo. O Náutico perdeu logo o Chiesa, que levou uma pancada cabeça com cabeça e acabou pegando oito pontos. E acabou sendo substituído ainda no intervalo. E o Náutico voltou um pouquinho melhor. Sem aquele volume de jogo, aquela finalização, aquele empoderamento de encurralar o adversário. Pelo contrário, o Ituano é que teve três, quatro oportunidades cara a cara com o goleiro do Náutico. Uma cabeçada inacreditável que o Ituano perdeu. Duas oportunidades frente a frente chutadas para cima. E uma entrada cara a cara, duas entradas cara a cara que o goleiro Jean acabou abafando. Então, foi um segundo tempo até os 30 minutos que o Ituano teve tudo para abrir o placar. Mas aí, gente, quem não faz, leva, é o ditado popular. A equipe do Ituano deu um vacilo pelo lado esquerdo de defesa. O Pedro Vítor desceu pela direita e fez o cruzamento. E aí a zaga, que é muito lenta do Ituano, ficou olhando. E o Geovane deu um toquinho de esquerda fazendo 1x0 para a equipe do Clube Náutico Capibaribe. Bora ver esse gol? O Souza marcou seu primeiro gol vestindo a camisa do Clube Náutico Capibaribe. Bateu no lado direito do goleiro, o goleiro caiu para o lado esquerdo e a bola foi para o fundo do barbante. Então, no frigir dos ovos, a gente diz o seguinte. O Náutico melhorou, acho que muito pouco. Muito pouco porque eu vou desconsiderar, se eu falar para vocês que o Náutico melhorou, eu vou desconsiderar os 4 ou 5 gols que o Ituano perdeu nas lambanças e no festival de passes errados do Náutico. Mas por que o Náutico está errando tanto passo? Porque muda demais. E a gente sabe que a culpa não é do dado cavalcante. O Náutico muda demais. É cartão, é isso, é aquilo, é saída de jogador, revolta de jogador. Hoje mesmo jogou sem o Jean Carlos, perdeu o Kiesa para o segundo tempo. Então, é um Náutico que, na minha visão, ainda não inspira confiança. Acho que o Náutico venceu, mereceu porque colocou duas bolas para dentro, mas o Ituano teve o jogo na mão para ganhar, principalmente nos 20 primeiros minutos do segundo tempo, onde perdeu um festival de gols. No Twitter, eu deixei todos os detalhes da partida. O público foi de 9.725. Eu dei nota 5 para o jogo. Muito fraco a partida nos aflitos. A arbitragem, para mim, levou nota 8. Acertou em todos os quesitos de faltas, na minha visão. O pênalti foi pênalti. Teve outros lances também. Pediram cartão no lance do Kiesa, que ele machucou a cabeça, mas foi um acidente. E, acertadamente, o Marcelo de Lima Henrique, que é um dos árbitros mais velhos do Brasil. Já passou dos 50 e está apitando num nível bom. Inclusive, já apitou aqui no futebol de Pernambuco, com toda certeza. Vamos ver a classificação na tela. Dividindo tela, a classificação, depois da vitória do Clube Náutico Capo Paribe. Olha só, o Timbu continua aí, lanterna do campeonato. Ah, mas há quem vá dizer assim, ah, mas está perto disso aí? Tá, gente. Mas tem que, para sair da zona de rebaixamento, tem que ter um aproveitamento daquela conta que eu já avisei a vocês qual é. Tem que engatar três vitórias. No quarto jogo, pode empatar ou perder, mas no quinto, no sexto e no seto, tem que ganhar os três jogos novamente. O Náutico precisa, precisa, para chegar no número mágico para se livrar da zona de rebaixamento de sete vitórias em dez jogos. É uma situação muito crítica do Náutico. Lógico, não estou aqui para desanimar ninguém, mas, por exemplo, eu já falei no vídeo passado que joguei a toalha, porque a gente vê indícios que não vai engrenar. Outro fato que pode ajudar o técnico, dado o Cavalcante, acabei de lembrar. A tabela do Náutico, os três próximos jogos, dividindo tela, são três jogos espaçados, né? Então, o Náutico vai ter a capacidade de trabalhar, de treinar, de, principalmente, ganhar a cara do técnico, dado o Cavalcante, o Timbu, nesses três próximos jogos. Tem o Brusque, né? O Brusque, na sexta-feira, dia nove, tem o Vasco da Gama fora, que esse daí não conta, na minha visão, acho que o Vasco vai levar a vitória, e depois o Náutico recebe o Sampaio Correia, ou seja, nove, dezesseis e vinte e três. Tem tempo para o dado Cavalcante dar a cara dele ao time, ajustar, principalmente, o que está errado. Depois desses três jogos, tem esses aqui que eu vou mostrar. Os próximos três, dividindo tela, tem o clássico com o esporte, e aí o Náutico pode estar já na mar, ou forte, tentando sair, né? Tem aquele aspecto. Nesses três jogos que o Náutico terá a partir de agora, vamos supor que consiga sete pontos, chega vivíssimo no clássico com o esporte. Se não conseguir, se conseguir, por exemplo, um empate e duas derrotas, ou dois empates, aí a conta vai estar muito difícil, mais ainda para o Náutico. O Náutico tem o esporte na ilha, recebe o Tombense e depois sai para pegar o Criciúma. São os três, os seis próximos jogos do Náutico destacados aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Olha, deixa o like, compartilha os nossos vídeos, divulga para os seus amigos o nosso canal. Estamos começando, estamos ainda naquele processo para chegar à monetização, por isso deixamos um Pix para você, se quiser colaborar com o nosso canal, qualquer valor será bem-vindo. Portanto, foi assim que eu vi Náutico 2 e Tuano 0. O Náutico respira, porém, continua na UTI. Grande abraço e até o próximo vídeo.